Começa a limpeza da boate Kiss em Santa Maria. Mais de 400 objetos das vítimas foram retirados dos escombros. Familiares conseguiram na justiça a manutenção da fachada da Kiss. Cerco ao tabagismo entra em vigor no país lei que proíbe o fumo em locais fechados. Campanha Municipal, Companhia Municipal de Dança vira realidade na capital depois de 70 anos de espera. Capacitação Profissional auxilia a retirada de carroceiros das ruas de Porto Alegre. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Técnicos da Fundação Estadual do Meio Ambiente e funcionários da empresa contratada começaram hoje a limpeza do prédio da boate Kiss, atingido por um incêndio em janeiro do ano passado. A descontaminação vai durar sete dias e custar R$ 100 mil, valor que será cobrado dos donos da boate. O local foi isolado com uma grande lona. Somente oito homens com roupas especiais têm acesso ao prédio. Eles instalaram refletores e um equipamento para bombear o ar dentro da boate. Algumas partes da fachada foram retiradas, mas somente até um metro e meio de altura. Os familiares precisaram garantir na justiça a manutenção da fachada da Kiss. A intenção da imobiliária que administra o prédio era retirar as madeiras que tapavam os banheiros, pintar a fachada e lavar o logotipo. O juiz que cuida do caso determinou que seja feito apenas o que estava previsto no plano aprovado pela FEPAM. Quando chegou aqui o administrador do imóvel, nós começamos a conversar, eu perguntei para ele sobre o cronograma de trabalho dele, antes da FEPAM começar a parte dela. Daí ele me falou que faria a remoção desse tapume que está no passeio público e teria que fazer um esforço imenso porque teria que ser retirada toda a fachada para ser lavada e pintada. Depois da decisão judicial, o administrador do prédio voltou atrás e garantiu que a frente vai ser preservada. Aquilo que sairá da fachada é aquilo que pode eventualmente prejudicar o trabalho das pessoas que ali estão. Então, o que causa risco vai ser retirado. Em nada vai ser mexido daquilo que não precise. Então, isso aí já está definido, o pessoal já analisou ali, o pessoal da FEPAM junto. Segundo o advogado das famílias das vítimas, é fundamental manter o local como era no dia do incêndio. Se tirasse as madeiras de frente do prédio, tirasse o material de informação, de nome do boate, você descaracterizaria totalmente o prédio e seria desinteressante para nós, para uma futura prova, para que se conseguisse provar que realmente existiu obstrução e também, principalmente, a mudança da fachada do prédio. Porque isso aqui é uma zona de recuperação histórica do município de Santa Maria e deveria, pela lei, pelo Código de Posturas, pela lei orgânica do município, passar pelo escritório das cidades, que é um órgão vinculado ao gabinete do prefeito, aonde só após a liberação do escritório das cidades, é que esta zona poderia ser alterada para colocar qualquer estabelecimento comercial. A descontaminação foi ordenada pela justiça. A defesa de um dos acusados pela tragédia pediu a reconstituição, o que só pode acontecer depois da limpeza. Dezoito pessoas foram citadas no inquérito policial e quatro estão presas. Mas o julgamento ainda não foi marcado. Tem muitas entidades que falam, que comentam com a gente, na necessidade de se fazer um memorial aqui. Mas a gente não se sente à vontade para falar sobre isso aí, porque nós não teríamos motivo nenhum de alegria ou de satisfação construindo um memorial, sendo que ninguém foi julgado, ninguém foi punido ainda. E ainda nesta edição, você vai ver a mobilização dos pais das vítimas da tragédia para garantir acesso aos objetos retirados da boate Kiss. Entrou em vigor hoje no país a lei antifumo. Com a nova regra, ambientes fechados devem estar 100% livres do tabaco. Quem não se adequar, leva a multa. Para o fumante, mais dificuldades. Nem espaços separados, nem os fumódromos. A partir de hoje, está proibido fumar em qualquer local de uso coletivo, tanto público como privado. Do restaurante ao corredor do condomínio, o fumo só está permitido ao ar livre ou dentro de casa. A lei mais dura torna difícil a vida do fumante. Como a gente tem que respeitar os outros, né? Porque nem toda gente entra num ambiente e nem todos fumam. E aí eles estão fumando junto com a gente por tabela. Aí a gente fica meio excluída da sociedade, né? A lei antifumo foi aprovada em 2011, mas a regulamentação só saiu esse ano. O estabelecimento que descumprir as normas pode ser multado e até perder a licença de funcionamento. Essa lancheria na zona norte de Porto Alegre se adiantou. Desde segunda-feira, os displays de propaganda de cigarros já foram cobertos, como exige a nova lei. E cartazes previnem os clientes. Mesmo assim, os funcionários ouvem reclamações. Pra gente ficar meio constrangedor, ficar incomodando as pessoas, né? Mas, infelizmente, tem que falar. O número de fumantes caiu 28% em oito anos no Brasil. No ano passado, segundo o IBGE, 11% da população adulta das capitais se declarava fumante. Nessa sala, algumas pessoas querem ajudar a melhorar as estatísticas. É o primeiro encontro de mais um grupo de interessados em parar de fumar do setor de pneumologia do Hospital Conceição. Só 3% ao ano das fumantes param sozinhas. Então, por isso que são criados programas pra tentar auxiliar as pessoas, né? Baseados em terapia cognitivo-comportamental e usando medicações, mas como coadjuvantes. Ângela fumou durante 40 anos. Está há quase cinco meses sem cigarro, depois de um enfisema pulmonar. Ela sente os benefícios. Eu sinto o cheiro das coisas, né? Mas a diferença é outra dimensão. O monitor de monóxido de carbono denunciou o seu Hilário que fuma 40 cigarros por dia, mas quer muito parar. Para ele, a nova lei é mais um incentivo. É que nem a lei do álcool, né? Tem que ser rigorosa. É importante ser rigorosa. Agora fumar em lugar fechado só em casa? Se a mulher não bater em mim, né? A Secretaria da Indústria e Comércio ainda não está fiscalizando a nova regra. A Secretaria informa que estuda a necessidade de uma lei municipal para regulamentar as sanções contra os estabelecimentos que descumprirem a proibição. Descoberta a nova fraude no leite, desta vez, seis cidades do Norte Gaúcho foram alvo da ação do Ministério Público que combate a adulteração no produto. É a sétima fase da operação que cumpriu 34 mandados judiciais. Além da Brigada Militar, houve apoio do Ministério Público de Santa Catarina. Na ação foram apreendidos oito caminhões. Os veículos eram utilizados para o transporte do leite adulterado com água e sal para mascarar os testes de ponto de congelamento. Foram recolhidos ainda documentos que comprovariam a fraude e a remessa de leite adulterado para as indústrias. 16 pessoas foram presas e estariam envolvidos produtores, transportadores e funcionários dos laboratórios de dois postos de resfriamento. Desde o ano passado, quando começaram as investigações, 20 pessoas foram presas e 43 denunciadas por adulteração de produto alimentício. Como resultado das ações, cerca de 10 milhões de reais já foram revertidos das indústrias de laticínios para órgãos públicos. 11 pardais e 6 câmeras de monitoramento entraram em operação hoje em rodovias estaduais. Esta é a segunda fase de instalação de controladores de velocidade realizada pelo Daer. Os equipamentos foram instalados na RSC 470, entre Nova Prata e Bento Gonçalves. Na ERS 324, entre Passo Fundo e Nova Prata. Outros 34 pardais e 17 câmeras já estão funcionando desde o mês passado. No Dia Internacional de Luta contra os Agrotóxicos, um alerta. Os brasileiros são os que mais consomem alimentos produzidos com o uso de substâncias químicas sintéticas. Em Porto Alegre, manifestantes pediram mais atenção à segurança alimentar. Frutas, verduras e legumes. O que menos importa aqui é a formosura dos alimentos. Os consumidores querem levar para casa produtos livres de agrotóxicos. Tu vai ver que vai ter só o que é daquela época. Às vezes a gente quer uma coisa, ah, eu quero fazer um prato. Não tem isso. O que eu posso comer? O que a terra está me oferecendo nesse momento? Gosto, sabor, né? Sabor, tudo. Maravilhoso. Eu não vivo sem os produtos da feira. A produção orgânica, o objetivo da coisa toda é esse, né? A gente evitar, se não 100%, o máximo que dá o produto com veneno. Filhas como essa se espalham pelo país, que é o maior consumidor de alimentos com agrotóxicos. Nos últimos 10 anos, o uso desses produtos químicos nas lavouras brasileiras cresceu 190%, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Um índice tão alto que esses manifestantes querem dar o seu alerta à população. O problema, afirma esse ecologista, se agrava com a proliferação de plantações transgênicas. O modelo agrícola brasileiro se apoia em largas culturas na transgênia. Essas culturas geram plantas resistentes, insetos resistentes e exigem aplicações massivas. Isso faz com que hoje, em média, cada brasileiro consoma 5,2 litros ou quilos de agrotóxico. Isso é pouco considerando o que acontece nas zonas de produção, onde os níveis atingem até 150 quilos por pessoa. Esse tipo de manifestação realmente será que faz as pessoas abrirem a cabeça? É, acho que é um processo, né? Inclusive, é aos poucos que a gente consegue ir trabalhando. A população precisa se conscientizar, os alimentos precisam ser rotulados para as pessoas identificarem os alimentos contaminados com transgênicos e poderem fazer uma opção, né? Mais uma turma de guardadores de automóveis está capacitada para trabalhar em Porto Alegre. O curso faz parte das ações de qualificação profissional para retirar carroceiros e carrinheiros das ruas da capital. Sérgio trabalha como guardador de carros próximo à rodoviária há cerca de 35 anos. Há dois, ele fez o curso de guardador de automóveis. Hoje, ele é credenciado e ganha até 500 reais por semana. Aprendi muitas coisas boas que eu não sabia. Cada vez que a gente aprende mais coisas, é melhor ainda. Eu fiz o curso, tenho meu diploma, estou em casa. Então, tudo que a gente aprende demais é bom. Assim como o Sérgio, os alunos desta turma de formandos também estão capacitados para guardar carros na capital. No curso da ONG Aldeia Brasil, eles aprendem noções de como receber o cliente, legislação e segurança pública. A gente trabalha na preparação de todo o material didáctico que é fornecido aos alunos. Se fornece também um lanche, se fornece também todo o acompanhamento diário. Dos 19 alunos desta turma, 17 eram mulheres, o que surpreendeu a Marilena. Assim, ai, que estranho fazer um curso de guardadora de carro, mulher, né? Mas aí quando eu cheguei lá, que eu vi a maioria era mulher, eu fiquei bem entusiasmada. Porque a gente não vê isso aí, né? Mas as mulheres estão dominando. Carroceiros, carrinheiros e catadores cadastrados pela prefeitura podem fazer o curso de guardadores de automóveis. O objetivo é complementar a renda e regularizar a profissão dos flanelinhas. Passam a se qualificar para ser guardador de veículos, que é uma profissão regulamentada. Tem a lei federal, tem a lei municipal que regulamenta como profissão mesmo o guardador de veículos. Já no caso de flanelinha, é uma profissão irregular. E como ele faz para vir até a Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego para se inscrever? É através do CINE. Geralmente, quando tem turmas abertas, é bem divulgado através dos meios de comunicação, que já nos procuram e fazem essa divulgação. E ai as turmas são abertas, a gente preenche com aquele número de vagas e é ministrado o curso. Quem fez o curso, agora sabe como atender melhor a clientela. De que maneira tratar os clientes mesmo, aqueles clientes calados, mudos, aqueles que não te olham, né? E da maneira que tu tratar para conquistar eles, né? Terminou sem acordo uma audiência de conciliação entre a IESA, Petrobras, o consórcio PIBV e o Sindicato dos Metalúrgicos de Charqueadas. Um novo encontro está marcado para quinta-feira. O impasse continua. Enquanto a IESA afirma não possuir recursos para pagar os funcionários, a Petrobras e o consórcio PIBV alegam que não tem responsabilidade no caso. Esse trabalho, eu tenho convicção que não vai chancelar um calote dessas empresas, né? O impasse continua. É preciso destacar que os trabalhadores continuam em licença remunerada, enquanto a situação do pagamento não se define. E foi exortado ao presidente do sindicato que mantém a ordem, que mantém os trabalhadores informados sobre o que está acontecendo para que a gente não fuja do processo legal e consiga, dentro dos limites legais, o pagamento de todas as ervas que eles têm direito. Ao fim da reunião, o clima era de revolta. A proposta de entrega das carteiras de trabalho sem a promessa de pagamento da rescisão dos contratos foi recusada pelo sindicato dos metalúrgicos de Charqueadas. Os trabalhadores avaliam ocupar a IESA na sexta-feira, caso a audiência de quinta termine novamente sem acordo. Frustrante, muito frustrante. Demais, demais. A gente esperava que pelo menos a Petrobras ou Tupi, já que somos todos brasileiros e quem está representando a princípio, quem está envolvida nessa questão como contratante, como solidária, é a Petrobras, deveria pelo menos se sensibilizar e buscar recursos, sendo que eles têm recursos, mas se não tivesse, buscar recursos para resolver o problema desses trabalhadores aí que estão em uma penúria completa. Um documento assinado hoje no Palácio Piratini vai incrementar a indústria química e carbonífera do Estado. A parceria envolvendo o governo, uma empresa nacional e outra coreana, vai possibilitar ao Rio Grande do Sul produzir gás sintetizado a partir do carvão mineral já no início da próxima década. A assinatura do Protocolo de Intenções de Benefícios Fiscais é o primeiro passo para a implantação do projeto de gaseificação de carvão mineral a partir da mina de Guaíba. A iniciativa deve incentivar a longo prazo a vinda de indústrias do ramo para o Estado e a geração de 1.100 postos de trabalho. Ansiosos para rever os pertences das vítimas do incêndio na Boate Kiss. Eles acompanham o trabalho das equipes que realizam a limpeza do local. Pais e mães dos jovens passaram a noite em frente à Boate. Eles querem garantir que apenas os técnicos tenham acesso ao local. Já que nós não estamos pedindo a nós entrar, então a gente não vai deixar quem tem que entrar, se é a FEPAM, então que sejam eles que entram e a gente vai ficar cuidando. A parte mais afetada da boate era a que ficava perto do palco. Os escombros vão ser retirados, triturados e levados para um aterro especial que recebe resíduos químicos. Já os pertences das vítimas vão ser entregues aos familiares. Já foram encontrados mais de 400 objetos. O plano da empresa que administra o prédio era incinerar todos os objetos, mas a justiça ordenou a devolução. O engenheiro da FEPAM, que fiscaliza os trabalhos, fez a coleta. Os pertences vão ficar no prédio da Boate até que a justiça ordene quem vai fazer a descontaminação. Basicamente a gente separou calçados, muitos calçados, 366 partes de calçados. Roupas, camisas, ilusões, em torno de uns 38. Por quanto o senhor recolheu esses objetos? É difícil, né? Porque a gente está convivendo com tudo isso. Então, uma tragédia que se abateu aqui e, claro, tem todo um lado emotivo. Para os pais, a entrega dos objetos é uma parte dolorida, mas necessária. Marise, que perdeu o filho único, espera reencontrar a camisa que ele vestia no dia da tragédia. A gente quer, né? Eu, como tenho todas as roupas dele ainda guardadas, eu e meu marido, ele é filho único. A gente não conseguiu por enquanto ainda se desfazer. A gente sabe que tem que se desfazer, mas por enquanto a gente não conseguiu ainda. Segundo o juiz Ulisses Lousada, responsável pelo processo criminal sobre o caso, caberá aos familiares das vítimas apresentar à FEPAM um plano para descontaminação dos objetos. Isso deverá ocorrer dentro de um prazo de 30 dias. Ainda conforme o juiz, os familiares terão de pagar pelo serviço. A quarta-feira, que começou chuvosa e abafada em toda a região nordeste do estado, termina com sol e tempo seco. A temperatura não chegou a ultrapassar os 27 graus, hoje à tarde, em Porto Alegre. Em Iraí, no norte, o dia foi um pouco mais quente. A máxima foi de 29. É hora de conferir a previsão para amanhã no Rio Grande do Sul. Quinta-feira, com tempo firme aqui no estado, amanhã a nebulosidade diminui e o sol aparece em todas as regiões. O amanhecer segue com temperatura amena, com mínima de 10 graus na serra e máxima de 31 nas missões. Dia com muito vento aqui na capital, temperatura não passa de 29 em Porto Alegre. O norte tem céu claro e manhã um pouco mais fria, mínima de 13 graus em Passo Fundo. Na fronteira oeste, a quinta-feira será quente. Em Itaqui, faz 31 graus. Em Santa Cruz do Sul, no centro, as marcas ficam entre 17 e 28. E na campanha, o sol também predomina, faz 29 em Bagé. Tem presentes para todos os gostos e bolsos. É a 16ª Feira Estadual de Economia Solidária no Largo Glênio Pérez. Uma chance para conferir de perto e levar para casa produtos feitos por associações e cooperativas. A estrutura montada em frente ao mercado público impede que o mau tempo atrapalhe quem visitar a feira em busca do Papai Noel. E ele tem vários rostos, todos feitos por artesãos dos programas de economia solidária. São 123 bancas de artesanato que envolvem confecção, brinquedos e até produtos da agricultura familiar. Cerca de 5 mil pessoas são beneficiadas, direta e indiretamente, com a comercialização dos produtos. A feira vai até sábado. A Companhia Municipal de Dança da capital, um sonho de mais de 70 anos, já está operando. Uma das escolas preparatórias que integram o projeto começou a funcionar na Vila Cruzeiro, onde os alunos se preparam para uma apresentação. Na Vila Cruzeiro, zona sul de Porto Alegre, a Escola Municipal Loureiro da Silva tem tradição no ensino da dança. Somente este ano, quase 200 alunos de várias idades realizaram aulas gratuitas, através do projeto Escola Preparatória de Dança. O projeto da Escola Preparatória aqui na Vila Cruzeiro, na Escola José Loureiro da Silva, é muito significativo. Até porque essa comunidade tem uma cultura de dança de 25 anos, que é fruto de um trabalho magnífico da professora Leta Etigues, que agora já está aposentada e que plantou a semente da dança aqui na comunidade. O projeto, ligado à Companhia Municipal de Dança, tem seu foco na formação, na inclusão e no aproveitamento dos talentos desenvolvidos nas oficinas. Danças urbanas, balé, jazz e sapateado fazem a diferença na vida desses jovens. Sinto me libertar aqui, posso me expressar. É uma forma de expressão, de mostrar, de trabalhar o corpo, como é que... É, mais ou menos isso. Eu gosto de estar aqui. O que mais tu gosta? Tudo. Tem algum tipo de dança que tu goste mais? Sapateado. Me sinto muito bem dançando, eu me distraio, eu brinco, eu me divirto. E com isso eu tenho bastante responsabilidade. Os alunos desta escola pública projetam na dança uma intensa experiência de vida e de relações sociais. Muito especial porque, assim, eu gosto de fazer dança e, para mim, eu acho que não tem alguma coisa mais importante. Eu acho que isso é, enquanto isso, o mais importante para mim. Dança, para mim, significa tudo. Porque eu, quando eu danço, sabe, pelo menos me esqueço de tudo, assim, que me faz bem. Quando eu estou estressada, eu quero dançar. Eu boto a música lá em bala, bem alta, assim, lá em casa e começo a dançar. Porque aí eu me esqueço de tudo, assim. Esses estudantes agora se preparam para uma apresentação do espetáculo Naratida, no Centro Municipal de Cultura, no dia 4 de dezembro. Por isso, os ensaios são ainda mais frequentes. Uma maneira de demonstrar o que ficou do aprendizado deste ano, nas diversas técnicas e linguagens da dança. Eles têm muita musicalidade, muito ritmo. Então, isso facilita muito o meu trabalho com eles, assim, é bem bacana. Eles estão indo muito bem. Nós encerramos hoje com as imagens da lavagem da escadaria da Igreja Nossa Senhora das Dores, na capital. A cerimônia, realizada na noite de ontem, marcou as comemorações do Dia Nacional do Samba. O Jornal da TVE termina aqui. Novas informações você acompanha nesta quinta-feira nos nossos noticiários. Nós voltamos às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. O Jornal da TVE O Jornal da TVE Obrigado.